Nossa! Nossa! Bota o carro aqui com as meninas Com as meninas também Meu nome do lugar Ponte Pá Ponte Pá Tira aqui ó Chega aí Bate a foto aí Tchau Fala Israel Tem a moral Tinha que tá filmando Tá filmando? Tá filmando? Eu quero esse no Youtube Tira? Chame lá Ô Romeu Ô Romeu Tu quer mais não? Tira com a gente também Qual que é perigoso? Eu sou eu É mesmo? É que é perigoso? Tira com a gente Não sou eu não Eu sou perigoso também Perigoso Pena perigo no bolo Pena perigo no bolo Ô Ô Paparazinho Ô Paparazinho Paparazinho Ô Ô Meu filho Meus compromissos Vêm primeiro, tá? Meus compromissos Vêm primeiro Você Que tá na secca Tem que ter Eu sou profissional Você que tá na secla